Seja como for, eu te devo agradecer Quem me apresentou, o amor foi você Pra mim é e sempre será, um presente ao seu lado está E se o destino nos separar, em outra vida eu vou te esperar Amor, se eu for sem metade, vai ficar O amor não morre e Deus vai preparar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Pra mim é e sempre será, um presente ao seu lado está Amor, se eu for sem metade, vai ficar O amor não morre e Deus vai preparar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Onde o tempo não vai passar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Onde o tempo não vai passar